O dia de zarpar, as coisas boas, acabam. Aproveitando aqui mais uma vez para agradecer o Zeca, esse aqui é o condomínio que nós ficamos, é o Bela Vida, aqui é a guarita e tal. E Zeca, valeu demais pela casa, vou deixar inclusive o link aqui embaixo da casa dele mesmo, que o Orlando Fun Rentals lá, você entra em várias coisas e eu vou deixar o link direto da casa que a gente ficou. E aí, de novo, aquele negócio que a gente falou, 120 dólares a diária, se você traz 3 casais, 3 famílias para ficar na casa, você vai dividir e vai ficar 40 dólares e a casa cabe até 4 casais, então ficaria 30 dólares a diária. Então é um preço muito bom, vale a pena e o link está aqui embaixo. Valeu! Olha o tamanho da trozoba aqui do lado da caminhonete. Olha lá, olha uma F250 Super Duty, adaptada aqui. Olha o tamanho da suspensão que eles botaram na bicha. Olha o tamanho dela perto do carro. Olha o tamanho do trailer do cara. Aí ele carrega o carro dele engatado no trailer e um carrinho de golfe na caçamba da caminhonete. Aí o cara para o trailer num trailer parque desses, que aqui nos Estados Unidos tem muitos, esses trailer parques, você paga uma diária e você estaciona o trailer lá. E aí o carro, para ele não ficar movimentando esse ônibus aí pela cidade, ele pega o carro e vai... Mas ele amarra o carro ali atrás e toca o barco. Olha lá que tem. Um voo de terça-feira à tarde. O bom é isso, praticamente ninguém anda no avião. Torcer para continuar assim. Ou então pelo menos essa aqui continuar vazia. Fala povo! Bom, de volta à casa. Para quem acompanha o Instagram, o pessoal está Dani. Não, a bicicleta não foi vendida. Apesar do tempo que eu fiquei fora de casa, ela ainda está aqui. Falando em track, nós mandamos o nosso capacete para fazer uma sessão de fotos e agora ele está disponível já há alguns dias. A gente anunciou o Instagram e tal, tal, tal. Para venda na nossa loja. Para venda na nossa loja PQP Store. Estou fazendo um jabá próprio aqui. Nosso capacete em parceria com a Bontrager. Esse capacete aqui é o modelo Starvus. Já fiz um vídeo sobre ele, mas só para relembrar para vocês as principais características. Nós fizemos um capacete em parceria com a Bontrager, que é a marca de acessórios da Trek. Tanto que, por exemplo, que essa roda é Bontrager. Este guidão é Bontrager. Aquele selinho é Bontrager. Este é o capacete Bontrager. E eles fizeram uma versão personalizada do Para Quem Pedala, que atualmente você só consegue comprar no nosso site. Então, nós falamos lá com eles, para que a gente conseguisse fazer um produto com custo-benefício bom. Então, este capacete aqui custa 345 reais. Ele pesa 270 gramas, que é um excelente peso. Ele não é o capacete mais leve que tem disponível no mercado. Só que ele é bem mais leve, inclusive, com capacetes bem mais caros. Os capacetes custam perto de mil reais, mil e poucos reais. Você tem capacete de 300 gramas, 300 e pouquinho. Então, este aqui é um capacete muito bem ventilado. Como vocês podem ver, tem boas entradas aí. Você consegue ver lá atrás. Eu acho ele bonito, a saída por trás. Ficou bacana, que é o discreto, a nossa marca. Ele tem faixas refletivas aqui nesta parte. O ajuste aqui de cabeça. E tem um ajuste de altura aqui interno também. A espuma aí para vocês verem. Então, é um bom capacete. Agora que o meu voltou, porque ele estava lá fazendo a sessão de fósforo, para quem a gente conseguisse botar depois, eu vou começar a usar ele no dia a dia. Eu peguei um para mim e aí só que ele foi servir de modelo. Então, aquelas fotos que vocês vão ver lá na loja são as fotos do meu capacete. Mas é isso. Bom, voltando para casa. Fortaleza, ontem eu acabei não publicando um vlog, porque foi cansativo o voo, porque eu fiz um voo com escala em Fortaleza. Então, lá em Orlando estão três horas de diferença daqui. Então, eu saí de lá três horas da tarde, aí o voo durava seis horas, ou seja, chegaria nove horas na hora de Orlando. Como mais, seis horas e meia, com o céu três e meia. Aí a gente chegou meia-noite de Fortaleza. E Fortaleza é uma hora a menos que aqui. E aí, quando viemos para cá, cheguei aqui seis horas da manhã, porque o voo saí de Fortaleza duas horas da manhã. Ou seja, não dormi nada. E aí cheguei aqui meio morto e tal. Mas estamos aí de volta na ativa. Gravando aqui o vídeo no feriado. E é isso. É só fazer um vlogzinho curto, mostrando algumas imagens da volta aí para Brasília. E falar mais uma vez do nosso capacete. Nós mandamos primeiro, quando chegou o carregamento maior lá da Trek, nós mandamos primeiro para o pessoal que preencheu a lista de espera. Então, se você for um dos que preencheu a lista de espera, dá uma olhada no seu e-mail, que é capaz de ter um e-mail lá falando sobre o capacete. E aí, agora, nós estamos divulgando mais abertamente para todo mundo que o capacete está disponível para venda. Então, nossa integração está toda no Correio. Vocês comprando. Dia seguinte a gente já manda para o Correio. Eles já despacham, está bem mais rápido agora a logística da nossa loja, que antes tinha só a gente que fazia e estava complicado. E sobre os projetos lá de Orlando, a gente está com um projeto bem grande lá em Gat... Sim. Sim, caminhando. Ainda não podemos falar absolutamente nada sobre ele, mas em breve, se ele sair, vocês vão saber do que se trata. E é uma coisa bem, bem grande mesmo. Vamos ver se funciona. E se funcionar, acho que vocês vão gostar bastante da novidade do projeto que a gente está tocando com algumas empresas grandes de lá. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal. Dá uma passadinha lá na loja para garantir o seu capacetinho. Bom traga para quem pedala. E é isso. Passada no Patreon e aquela coisa toda. Valeu para vocês, galera. Abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho